Olá pessoal, meu nome é Mônica Queiroz, eu sou treinadora de ginástica rítmica. Eu estou passando aqui para compartilhar com você que breve, breve, já vamos divulgar a segunda parte dos módulos virtuais de ginástica rítmica, com novidades. Alguns conteúdos terão continuidade, por exemplo, o professor Wilson Filho, Brutus, experto em preparação física, vai agora seguir com a temática abordando as cargas no treinamento, no retorno da pandemia e também para próximas fases. Por exemplo, como se usa um tarabande, caneleira e outros tipos de peso? São benéficos ou não para determinadas faixas etárias? Um tema e uma discussão muito pertinente. A professora Ana Cristina Médici vai estar abordando a continuidade do trabalho relativo a ao alongamento e a flexibilidade, que foi muito elogiado e super aproveitado pelas treinadoras e ginastas. E agora, olha que interessante, nos módulos serão inseridos micro séries, deixa eu explicar, mais ou menos assim. Essas séries são de acordo com faixas etárias, estilos e determinados aparelhos. Por exemplo, uma série de bola de mais ou menos 30 a 40 segundos, já com BDs, ADs, passos de dança, que possam ser utilizados para vários estilos e também depois adaptados para faixas etárias. O professor já vai poder começar a trabalhar esse tipo de atividade com as suas alunas, ainda que esteja no espaço reduzido, ou talvez aqueles que já começaram a trabalhar nos espaços maiores. É uma nova tendência. Essas micro séries vão estar sendo trabalhadas, executadas e ensinadas, olha por quem. Professoras Simone Luiz, Ana Paula Ribeiro, Luciane Mames, a nossa convidada, a professora Juliana Coradini, e por mim, Mônica e Natália Gaudio. Tenho certeza que vai ser ótimo e que vocês vão poder trabalhar conosco também. Música 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 Música